Oi, gente! Esse é o terceiro vídeo da série sobre personalidades femininas na ciência. Hoje, falaremos sobre a considerada mãe da física moderna, Marie Curie. Marie Curie nasceu no ano de 1867, em Varsovia, na Polônia. Desde pequena, sempre demonstrou interesse pela carreira científica, principalmente por física e matemática, seguindo os passos de seu pai, que era professor dessas disciplinas. Sempre foi uma estudante dedicada e, em 1883, ganhou uma medalha de ouro ao completar o curso ginasial com louvor. Ao buscar o ensino superior, enfrentou dificuldades, já que seu pai fora demitido após falar abertamente a favor da independência da Polônia, enquanto a Polônia era parte da Rússia kizarista. Além de que, nenhuma das instituições universitárias de lá aceitava meninas na época. Então, Marie fez um acordo com sua irmã mais velha. Primeiro, Marie daria ajuda financeira para que sua irmã mais velha pudesse realizar seus estudos médicos e, dois anos depois, a irmã faria o mesmo por ela. Depois de formada em medicina, a irmã de Marie Curie ajudou a realizar seu sonho de estudar em Sorbonne. Em 1891, Marie foi para Paris para prosseguir com seus estudos. Matripulou-se na Sorbonne e precisou de muita dedicação para prosseguir seu curso, já que vivia em condições péssimas devido à falta de dinheiro. Essas dificuldades não impediram que ela fosse uma aluna brilhante e se destacasse nos estudos. Em 1893, graduou-se em Física e, em 1894, em Matemática. Conseguiu o feito de ser a primeira colocada no exame para o mestrado de Física e a segunda para o mestrado de Matemática. Na mesma época, Marie conheceu Pierre Curie, que era instrutor da Escola de Física e Química Industrial e, anos depois, se casaram. Ao lado dele, Marie, mesmo com poucos recursos, deu o andamento às suas incríveis investigações científicas. A recém-descoberta de um químico francês chamado Henri despertou o interesse de Marie Curie. O francês havia descoberto que minérios de urânio emitiam uma estranha forma de radiação. Assim, Cuscoe reeniciaram uma investigação sobre a radioatividade, termo inventado por ela. Eles contribuíram imensamente para o entendimento do fenômeno. Entre diversas outras descobertas, uma das mais importantes foi que a radiação era emitida individualmente pelo próprio átomo e não por interação molecular. Ao prosseguir na pesquisa com os minérios de urânio, Marie percebeu que se seus cálculos estivessem corretos, deveria haver outro elemento ali com capacidade radioativa ainda maior. Ela e o marido começaram a purificar o minério, que era fervido em grandes recipientes, sobre um fogão de ferro fundido. Em julho de 1898, conseguiram isolar um elemento 300 vezes mais ativo que o urânio, o polônio. Ainda não satisfeitos, já que o resto do material, depois de extrair o polônio, era mais potente, continuaram a purificação e a cristalização. Encontraram um novo elemento, 900 vezes mais radioativo que o urânio. Assim, estava descoberto o rádio. Nessas pesquisas, eles desenvolveram uma técnica laboratorial denominada cristalização fracionada, que consiste em aquecer o material a elevadas temperaturas e resfriar gradativamente. Depois dessas descobertas, a vida do casal começou a melhorar. Nos anos seguintes, Marie foi convocada para lecionar física em uma famosa escola da França, enquanto Pierre era indicado para conferencista na Sorbonne. Em 1903, pelo trabalho com a radioatividade, o trio Henri Marie e Pierre Fauré recebeu o prêmio Nobel em Física. Marie se tornava a primeira mulher a ganhar a honraria. Em 1904, Pierre foi nomeado professor da Sorbonne, e Marie assumiu o cargo de assistente-chefe do laboratório dirigido por seu marido. Em 1905, Pierre Fauré foi eleito para a Academia de Ciências, e um ano mais tarde, ele morre em um acidente. Assim, Marie Fauré é convidada a substituí-lo como professora na Faculdade de Ciências de Sorbonne, tornando-se a primeira mulher a ocupar esse cargo. Em 1911, Marie Fauré foi agraciada com o segundo prêmio Nobel, desta vez de Química, por suas investigações sobre as propriedades do rádio e as características dos seus compostos. Se tornou a primeira pessoa contemplada com dois prêmios Nobel em categorias científicas distintas. Curiosamente, sua filha Irene continuou os estudos sobre radioatividade, e assim como a mãe, ganhou o prêmio Nobel de Química em 1935. Marie Fauré faleceu na França em 1934, após uma forte anemia. Seus órgãos vitais estavam comprometidos devido às constantes exposições à radioatividade sem nenhuma proteção. Marie Curie é um exemplo de resiliência em um ambiente tão sexista e fechado. Marie Curie é um exemplo de resiliência em um ambiente tão sexista e fechado.